Sou psiquiatra do bumbum e seu bumbum tá entoidado Relaxa, vou dar um jeito, deixa comigo Sou psiquiatra do bumbum e seu bumbum tá entoidado Tá descendo torto, subindo empinado 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 Eu sou psiquiatra do bumbum e seu bumbum tá entoidado Tá descendo torto, subindo empinado 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 É pra balançar! Respeita essa dupla, bumbá Safadão e Léo Santana, chega pra cá, vai Ei, minha paciente, deixa eu te falar Acabei de ver o exame, é, deu positivo Vai ter que trazer o bumbum para regular Relaxa, vou dar um jeito, deixa comigo Sou psiquiatra do bumbum, seu bumbum tá endoidado Tá descendo torto, subindo empinado 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 Eu sou psiquiatra do bumbum, seu bumbum tá endoidado Tá descendo torto, subindo empinado Tá aqui, tá aqui, tá bonitinho e tá subindo empinadinho E tá descendo torto, subindo empinado Ô Leo Santana, regula, regula Regula esse bumbum, regula esse bumbum Regula de nada, regula esse bumbum Regula esse bumbum, regula esse bumbum Esse bumbum, esse bumbum Sou psiquiatra do bumbum e seu bumbum tá endoidado Tá descendo torto, subindo empinado Tá descendo torto, subindo empinado E que swing é gigante Tá descendo torto, subindo empinado Eu sou psiquiatra do bumbum e seu bumbum tá endoidado Tá descendo torto, subindo empinadinho Tá descendo torto, subindo empinado Tá descendo bem tortinho, subindo empinadinho Tá descendo torto, subindo empinado Sou psiquiatra do bumbum e seu bumbum tá endoidado Diferente não, me extrai Endoidou, compadre